Hoje eu trago Shopping Atacadiça com o melhor preço do Braz. Estamos no feirão do Shopping Azulão, os melhores fornecedores e os melhores fabricantes vocês vão encontrar aqui no feirão do Azulão. Nós estamos aqui na Avenida Valtier 307, cruzamento com a rua Alexandrinho Pedroso e eu vou te levar nos melhores fornecedores e fabricantes de atacado pra você que é venda. Vem! Estamos aqui na loja New Age, loja 92 do Shopping Azulão, o feirão. Aqui vocês vão encontrar moda feminina, jeans premium, jeans de qualidade, vestidos, calças, shorts. Temos aqui uma variedade incrível. Aproveita já printa aqui o cartão, vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo na descrição do vídeo pra você poder acessar direto e já falar com a loja. Aqui ela já trabalha com jeans premium de excelente qualidade, tá bom? Vamos conferir aqui, ó. Variedade de vestidos, aquele jeans que é bem macio, com toque bem suave de se pegar. Jeans tencel, que é show demais esse jeans. Aquele jeans diferenciado e são peças exclusivas, tá bom, meus amores? Olha só que bacana. O conjunto, a saia com a blusa, temos aqui, ó, calça mais skinny, macacão temos também. Olha só quantas opções bacanas também de macacão. Aquele jeans bem gostoso que tem um toque bem suave e o macacão tem lasteque atrás. E macaquinho, ó, nós também temos aqui com a qualidade excelente. O que eu não falei, tem preço bacana, tá? Porque é jeans premium, com a qualidade aí que você não encontra por aí. Temos peças aqui a partir de 40 reais. Então, se você é lojista, você revende, é aqui na New Age, tá bom? Que vocês vão encontrar esse jeans diferenciado que eu vou mostrar pra vocês. Olha que maravilha esse short aqui. Veja que ele é um jeans diferenciado, com a qualidade excelente, tem pedrinha de strass, tá? Bem encorpado, tem lasteque na cintura. Esse short aqui, por exemplo, está saindo por 50 reais. O conjunto com short Jordis, que está sucesso aqui na New Age, ó, maravilhoso. E é sucesso porque é lançamento. Eu falei que são peças diferenciadas que vocês vão encontrar aqui, é isso mesmo, ó. O conjunto está show, a manguinha bufante princesa, conjuntinho com jeans premium, jeans sofisticado aqui pra vocês, 110 reais. Tem tamanhos, tá? PMG e GG. O vestido maravilhoso também. E veja, ó, o detalhe diferenciado aqui das peças, com lasteque atrás, com zíper. Ó, aquele jeans bem gostoso de se pegar, com a qualidade excelente. Quando eu falo que é um jeans diferenciado, meus amores, ó, porque é um jeans que você não encontra em qualquer lugar. Aqui a loja trabalha com peças exclusivas, tá? Esse vestido aqui está saindo por 120 reais, ó, pra comprar presencial acima de 3 peças. E pra enviar, a loja faz envio pra todo o Brasil. Ônibus de excursão aqui na região do Brás. Faz correios. Então não fica de fora. Acima de 300 reais já envia aí pra vocês. De instincel. E eu já peguei aqui um macacão, um wide leg cargo, que tá bem bacana, ó, com bolsa aqui na lateral. Estilo cargo. E veja só o diferenciado desse macacão. Ele tem lasteque aqui atrás, ó, bem bacana. Tem tamanhos, tá bom, meus amores? Vocês vão conferir tudo no catálogo. Via WhatsApp. A loja envia acima de 300 reais. Dá pra comprar aí. E até pra seu próprio uso, né? Porque acima de 300 reais já envia, ó. Maravilhoso. Eu já amei as peças daqui. E olha só. A loja New Age aqui no feirão do shopping azulão fazendo sucesso. Eu falei que os melhores fornecedores vocês vão encontrar aqui. E olha só que bacana. Esse conjuntinho maravilhoso. Está saindo por 95 reais com a qualidade excelente. E olha esse aqui também, que é um macaquinho, ó. Bem diferenciado. Quando eu falo diferenciado, olha só o detalhe do botão. Do bolsinho. 95 reais, 110 reais. O G veste aí mais ou menos o manequim 46. Uma outra opção que também tá bem bacana. Olha só o conjuntinho. Maravilhoso, né? Naquele jeans clarinho. Jeans tencel. O que está show. Olha, tem bolso atrás, ó. Tem tamanho. Se está saindo por 110 reais apenas. Olha só. O conjunto já para o inverno. Já para a nova coleção. Já chegou aqui na New Age, ó. Maravilhoso, né? 120 reais, tá? O valor no atacado. Então, se você já está preparando aí sua coleção de inverno. Já garanta suas peças. Que maravilhoso também. É lançamento. Já chegou aqui na New Age, ó. A blusinha ciganinha com a calça. Estilo pantalona, né amiga? Ó, pantalona maravilhosa. Ela tem zíper aqui na lateral. Tem elástico aqui atrás. 130 reais o conjunto. Se você está já preparando as suas peças aí da nova coleção, ó. Já corre e aproveita, tá bom? Esse modelo aqui você colocando aí na manequim vai arrasar. Sucesso de vendas. Temos mais modelos? Temos, mas vocês vão poder conferir tudo via WhatsApp, ó. Mais estilo, mais jog. Tem calças, tem estilo pantalona, short jorge. E tem mais opções de macacão, vestidos. As informações da loja vai ficar aí abaixo. O link do WhatsApp. A loja para comprar presencial acima de três peças, tá? Aqui na loja presencial. Para revenda. E para enviar a loja também faz envio acima de 300 reais. Tá bom? Vindo a loja. Fala do canal que você vai estar ajudando o meu trabalho. E se você não puder vir, a loja envia para todo o Brasil. Lembre-se que é Dins Premium, Dins de Qualidade. Essa é para você que revende. Deixando o like e inscrevendo o canal. Beijo.